Tem um youtuber perdido? Tem um youtuber perdido? Uma cobra gata. Talvez eu esteja arriscando minha vida? Talvez. O alixeiro é a casa de passarinho. Gente, eu achei um ovo cheio de ovo. E aí, amigos, tudo bom com vocês? Renato na área. E hoje, sim, estou aqui na nossa estante de livros encantada. Estou com o meu boné mágico? Estou. Sim, por quê? Porque hoje, gente, eu fiz um vlog. Eu fui até no centro da cidade e visitei alguns lugares mágicos. E sim, acreditem, tem vários lugares mágicos aqui na cidade de Blumenau, que é onde a gente mora, que parecem lugares saídos de livros, gente. E isso que eu vou mostrar hoje pra vocês. Começando pelo Cemitério de Gatos, da Dunedit. Isso mesmo, gente. Mas antes, vamos ficar com essa imagem linda aqui de quê? Do início da manhã, que as nuvens ficam aqui embaixo, perto de casa, uma neblina, que é o quê? Na verdade, são dragões de nuvens, gente. Eles vêm dormir de noite aqui nos morros da cidade. E de dia, quando o pessoal começa a acordar, eles levantam e vão embora. Então, fiquem com essa cena. E agora, gente, sim. E vamos direto pro cemitério. Renato, no cemitério! Fala, Daê! Fala, galera. Então, como eu já falei, hoje eu vou mostrar alguns lugares que parecem lugares mágicos, saídos de livros, de filmes, ou alguns lugares interessantes da cidade aqui de Blumenau, que é onde eu moro. Isso. Então, vamos lá. Eu vou tentar chegar no Cemitério dos Gatos, aqui. E eu vou mostrar pra vocês que tem um caminhozinho bem legal, tá bom? Então tá bom. Pera aí. A gente tem uma pequena trilhazinha, que eu não sei por onde entram. Vamos tentar entrar aqui. Olha, atrás do mausoléu da família do Dr. Blumenau. Então, é por aqui. Talvez seja, não sei. Tem umas obras de artes por aqui. O alixeiro é a casa de passarinho. Não sei, gente. Mas é isso. É a arte, don't touch. Como já diria a nossa amiga, meu Deus, que badala. Ai, que loucura. Don't touch, Zé. Olha. Que da hora. Não falei que é mágico, gente? Olha só. É tipo uma cobra-gato. Olha só. Uma cobra-gato. Sensacional, gente. Vamos lá. Eu tô me surpreendendo com vocês, porque faz anos que eu não venho aqui. Ai, olha aqui um gatinho. É aqui. Olha. Aqui, ó. Miss Miss. Ó, gente. Deixa eu vir aqui no meio. Olha que sensacional, gente. Ó, filmando de longe. Não que seja sensacional um cemitério, né, gente? Mas... Tutupam. Vamos ver aqui, ó. Ó. Aqui são os túmulos dos gatinhos. Tem os nomes, as fotinhas. Olha só. Um é esse mais lindo que o outro. Olha só. Puxa, nenéns. Todos os amigos animais pets que amamos. E tem essa estátua lindinha aqui, como vocês podem ver, né? Com a descrição em alemão e tradução em português. Né? Como vocês podem ver aqui, ó. Vamos passear mais por aqui, descobrir se tem mais alguma coisa. Fora. Tem mais túmulos. Tem mais aqui. E mais aqui também. E tem mais caminhos pra lá e para lá. Vamos ver que tem mais coisas. Bora. Aqui, ó. Cemitério dos gatos, gente. Tem a plaquinha. Bora ver. Tem banquinhos aqui pra quem quiser sentar. Olha que maravilhosa. Gente, eu achei um ovo cheio de ovo. Uma fruta cheia de fruta. Não sei. Vamos ver aqui. Não tem descrição. É arte, então você imagina o que você quer. Tem alguém tossindo, morrendo aqui perto e não deu embora. Olha. Aqui, dash. E vamos continuar, gente. Porque tem escada. Tem escada aqui, ó. Subindo as escaleiras. Tem caminhos pelos mapas? Tem caminhos pelo mato. Tem um youtuber perdido? Tem um youtuber perdido. Tem uma escadinha que eu estou morrendo de medo de subir? Tem. Vou subir e vou. Bora lá, gente. Aqui, ó. Talvez eu esteja arriscando minha vida. Talvez, mas eu estou subindo. Olha. Pra vocês sentarem. Um banquinho, uma mesinha. E aqui tem a vista de toda a parte que eu falei pra vocês, ó. E tem mais uma arte ali. Doutante. Exato. Doutante. Exato. Vamos tentar sair daqui. Escadinhas, bora. Viu, gente? É muito legal porque, às vezes, a gente mora na cidade e a gente não passeia pelos lugares. Tem uns lugares bem legais. Então, bora conhecer mais. Aqui tem mais uma doutor de arte pra vocês. E eu achei uma placa, gente. Eu achei uma placa aqui dos gatos. Aqui, ó. Tem uma escada de um gato pulando o aro, tipo Alex do Leão, tipo Alex do Leão. E tem ali a foto da dona moça do cemitério de gatos, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Bora ver, então. O que mais tem pra cá? Aqui tem as plantas do... Oi, galera. Ai, tem mais um negócio lá, gente. Ai, meu Deus. Tô achando um monte de coisa. Que diversão. Vamos lá. Efetivos. Bora. 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 Aqui, ó. Tem mais uma escultura de gato, gente. Gente, tô me sentindo no quê? No Castelo Rá-Tim-Bum. No Bum-Bum-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum. Don't touch this art. Ó o sol de hoje torrando já. Torrando já. Mas tá aqui. E logo aqui atrás tem mais uma, galera. Bora conferir. Aqui, ó. Olha. Esse daqui é o quê? É o gato do amor. É o gato dois corações. Quando o gato é um, você tem outro. E deixa outro carregando. Tipo celular. Tá ligado? Tá ligado? Don't touch, gente. Isso é arte. Bora conferir mais coisas. Bora. Banheiro. Gente, até o banheiro tem uma pintura bonitinha. E eu tava aqui, ó. Nesse matagal todo aqui atrás, tá? E logo aqui, ó. Tem a biblioteca da cidade, né, gente? Que eu lembro muito bem de ter vindo aqui quando eu era criança na biblioteca com a escola. Foi há 84 anos. E ter esse chafariz do quê? Do anjinho fazendo xixi. Não sei se é um anjo, mas é alguém fazendo xixi. Né? É. E aqui atrás de mim, ó. Eu não sei se é essa ou se é outra. Mas é pra ser a casa de um dos fundadores da cidade. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. De trás. Tem uns instrumentos que eles utilizavam aí, ó. Benchero Léos. Modernidade, gente. É. Tá pensando o quê? Bora lá conferir o outro lado? Bora conferir o outro lado. Aqui, ó. Tem uma placa aqui, gente. Esse parque que a gente tava é esse daqui, ó. Edith Gertner. Não sei alemão. Tá bom? Então tá bom. Tem aqui a Varanditas. Quem queria uma casinha com Varanditas assim? Eu queria. Não assim, mas com Varanditas. Galera, achei mais uma escultura dos gatos. O quê? O cemitério? Parque dos gatos. Aqui, ó. Mais uma esculturite, ó. Com o quê? Com love. Love de cats. Exate. Don't touch também. Tá bom? Então tá bom. Vamos ver se a gente descobre mais algumas coisas. Galera, eu descobri o que que é isso. Isso daqui não é um negócio quadrado. Quando tu vem aqui, ó. Miau. É um gato escondido. Sensacional. Como vocês viram, gente. Aqui tem um monte de estátuas de gato escondido. Cemitério de gato da Dona Edith, né? E agora vamos atrás de mais outros lugares mágicos. Queria eu falar pra vocês. Tá bom? Tá bom. Até mais. E não tem só o cemitério não, gente. Como vocês podem ver, eu vou mostrar pra vocês agora o local onde eu fiz as fotos da capa do meu livro. Sim, Quando Nascem Suas Asas. Isso aqui tá aparecendo aqui do lado. Posso pegar ele aqui no estante? Posso pegar ele aqui no estante pra vocês? Vou sair do quadro aqui, gente. Pera aí. Aqui, ó. Quando Nascem Suas Asas pra vocês. Este daqui, sim. E pra fazer a sessão de fotos dessas fotos dos personagens, eu fui lá no Biergarten, gente. Esses nomes alemões que eu não sei falar direito. Fazer a foto com a galera. Então confere o vídeo aí. Tem mais alguns cantinhos mágicos pela cidade. Vamos ver se eu consigo filmar ainda hoje pra vocês. Bora lá? Bora lá. Aqui o som da rua tava infernal, gente. Então eu vou explicar pra vocês. Aqui é o Mausoléu da família Blumenau. E vamos conferir mais. Aqui é o Mausoléu da família Blumenau. Tem mais alguns cantinhos mágicos pela cidade. Vamos ver se eu consigo filmar ainda hoje pra vocês. Bora lá? Bora lá. Aqui foi onde eu fiz toda a parte de fotografia das capas dos meus livros, gente. Fica bem em frente ao Cemitério dos Gatos, ao Mausoléu do Torbumenau e muitos outros lugares sensacionais. Daqui a pouco vai aparecer aqui na tela algumas imagens. E bora conferir, então. A praça, gente, ela tinha bem mais plantas, como vocês podem ver. Nas fotos da capa do livro, né? Tinha bastante matinho. Tinha outras floreiras. Só que eles precisaram reformar por causa do museu. A cerveja. Sim, né? Aí tem um parquinho ali atrás. Um restaurante. Mas foi aqui que a gente fez, né? Pra muitos não é um lugar mágico. Mas como foi a capa do meu livro, eu achei que deveria mostrar pra vocês. Tá bom? Então tá bom. E sim, né, gente? Como não poderia deixar de ser livraria. Sim, a livraria onde eu trabalhei é um lugar mágico, sim. E eu vou mostrar um pouquinho dela pra vocês. E um dos lugares mais mágicos da cidade, sim, livraria, né, gente? Porque livraria é mágica. E sim, aqui é uma das livrarias da cidade que eu trabalhei, né? Na Blue Livro. E vim mostrar umas coisas mágicas. Como, por exemplo, aqui atrás de mim. Um dinossauro voando. Temos um dinossauro voando? Temos um dinossauro voando. Sim! E vamos ver que tem mais coisas legais, peraí. Tem até essa ponta Maravicherry da Dona Vandinha, gente. Sim, fui eu que fiz. Por quê? Porque faz quanto tempo que eu saí daqui, né, gente? Então ainda está aqui. Venham ver vocês também. E tem também essa linda estante arco-íris. Porque todo unicórnio colorido também tem sua parte preta. E tem também, gente, a parte mais incrível dessa loja. Olha só. Toda essa parte de fantasia. Vocês acham que é a estante do Harry Potter que eu ia falar? Não, não é, gente. É essa daqui, sabe? Porque olha só que maravilhinho do Maravicherry. Sim, quando nascem suas asas. O livro desse autor maravilhoso que vos fala. Está na promoção. Aproveita, gente. Está acabando. Ó, duas capinhas sensacionais para vocês. Bom, gente. Essa foi, digamos, a parte 1 de Lugares Mágicos. Que parecem saíros de livros aqui da minha cidade. E sim, eu vou mostrar mais alguns para vocês em um vlog mais para frente, tá bom? Coloca aqui nos comentários o que vocês gostaram. De qual parte que vocês mais gostaram. Acharam interessante. Acharam mágico. E qual que vocês querem visitar, tá bom? Então, não se esquece também de se inscrever no canal e acompanhar a gente em todas as redes sociais. Um beijo para você. E até a próxima. Tchau! 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 Obrigado.